Arataque é um município brasileiro do estado da Bahia, sua população estimada em 2010 era de 10.392 habitantes, segundo o censo 2010 do IBGE. Já chegou a ter cerca de 18 mil habitantes no auge do ouro da Bahia Cacau. O município foi desmembrado da cidade de Santo Antônio da Barra de Una, Una Bahia, em 9 de maio de 1985. História. Distrito criado com a denominação de Chapuri pelo Decreto Estadual nº 8045, de 23 de abril de 1932, subordinado ao município de Una. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Chapuri figura no município de Una, assim permanecendo no quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943. Pelo Decreto Lei Estadual nº 141, de 31 de dezembro de 1943, retificado pelo Decreto Estadual nº 12978, de 1º de junho de 1944, o distrito de Chapuri tomou a denominação de Arataca. Em divisão territorial datada de 1 de 8 de 1960, o distrito de Arataca, em Chapuri, figura no município de Una, assim permanecendo em divisão territorial datada de 1 de 1 de 1979. elevado à categoria de município com a denominação de Arataca, pela Lei Estadual nº 4442, de 9 de maio de 1985, desmembrado de Una. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1 de 1 de 1979, elevado à categoria de município com a denominação de Arataca, pela Lei Estadual nº 4442, de 9 de maio de 1985, desmembrado de Una. Sede no antigo distrito de Arataca, constituído de dois distritos, Arataca e Itatingui, ambos desmembrados de Una. Instalado em 1º de janeiro de 1986, em divisão territorial datada de 1998, o município é constituído em dois distritos, Arataca e Itatingui, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Parque Nacional Serra das Lontras, a região onde se localiza o município de Arataca, é recaracterizada pelo tradicional cultivo de cacau em Cabruca, um sistema agroflorestal que favorece a biodiversidade por estar associado a áreas de mata atlântica nativa. A região apresenta um histórico de desenvolvimento econômico desde o século XIX, ligado ao cultivo e ao comércio do cacau, que marcou a ocupação do solo, a sociedade e a cultura locais até os dias de hoje. Entre as décadas de 1930 e 1980, o sul da Bahia foi o maior produtor de cacau do mundo. As cabrucas, que são formas tradicionais de cultivo de cacau sob a sombra de árvores nativas, representam, além do seu valor social e histórico, uma forma de cultivo compatível com a conservação da biodiversidade nessa paisagem. Em razão da crise do cacau, os produtores foram pressionados a substituir suas cabrucas por cultivos mais agressivos que degradam a paisagem florestal e ameaçam a biodiversidade local. O Parque Nacional Serra das Lontras, criado por decreto sem número pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 11 de junho de 2010, possui uma área de 11.333 hectares. O Parque Nacional Serra das Lontras está localizado no sul da Bahia e é formado por área compreendida pelos municípios de Arataca, São José da Vitória e Una, sendo que a maior parte desse parque está localizado no município de Arataca, que está localizado a 480 quilômetros de Salvador. Em 2002, a gestão do Parma, junto com o ICMBio, garantiu a instalação de 11 placas de sinalização em seus limites. O Parque Nacional Serra das Lontras conta com vários atrativos turísticos, como a região de Javi e Coati, com elevações que chegam a mil metros de altitude e abrigam raras formações de florestas de altitude. Nos últimos anos, foram descobertas novas espécies de aves e plantas no local. Considerando a importância ecológica e as expressões que existem na Serra das Lontras, a Sociedade para a Conservação das Águas do Brasil, SAVE Brasil, www.savebrasil.org.br, definiu a área como prioritária de atuação e contribui, desde 2000, para a conservação da Mata Atlântica na região. A região abriga um dos maiores mananciais de água da região cacaueira, abastecendo as cidades de Una e São José da Vitória. O Parma apresenta grande potencial ecoturismo pela beleza sêneca e proximidades à ABR-101. Arataca possui rica diversidade e se encontra espécies muito raras de mamíferos, como o macaco prego do peito amarelo e o mico leão de cara dourada. Provavelmente, ocorre o muriqui do norte, espécie quase extinta no estado da Bahia. Provavelmente, a onça-pintada também utiliza áreas de floresta dentro do parque. A área é uma das últimas com tamanho suficiente para proteger espécies de mamíferos de grande e médio portes na Mata Atlântica baiana. Sem dúvida, além da fauna e flora bastante abrangente e diversificada com exemplares endêmicos, a água do PNSL merece destaque. Estudos foram feitos e foram constatados que a área do parque contém grande quantidade de nascentes e córregos que abastecem algumas dezenas de milhares de habitantes nas sedes e distritos municipais de quatro cidades. Os resultados do projeto Aliança das Águas apontam que a qualidade da água é muito boa, sendo pouco salina, rica em oxigênio, baixa acidez e muito pouca larva. Mesmo nos períodos de baixas vazões, os rios amostrados são responsáveis por pelo menos 972 litros de água a cada segundo. Estes valores aumentam para 7,317 litros de água a cada segundo nos períodos de cheias. É importante lembrar que estes volumes de águas são utilizados por um grande número de pessoas para as suas necessidades. A grande quantidade e a boa qualidade das águas dos rios amostrada é resultado da mata ainda preservada da área do Parque Nacional da Serra das Londres, sendo, portanto, importante que esta área permanece preservada e protegida para assegurar que hoje e no futuro muitas pessoas possam ter a garantia de poder continuar a ter acesso a este precioso líquido. Os usos dos solos presentes na zona de amortecimento, o ZEA, ou em torno do parque no território da unidade de conservação, o C, podem ser agrupados em três grandes classes principais. Floresta Primária Essa classe é caracterizada pela presença densa de remanescentes florestais em estágio avançado de regeneração. Pesquisadores publicaram uma lista para eliminar com 900 espécies. Seus dados mostram que essa região abriga os mais significativos e significa mais remanescente de floresta ombrófila densa montana no sul da Bahia. Além da floresta, esta classe inclui ainda algumas cabrucas abandonadas com mais de 150 anos. Floresta Secundária Essas representam as áreas em processo de recuperação da mata original e também os cuí, os de seringa e os cabucra, sistema tradicional de cultivo de cacau sombreado. agricultura, pasto, nessa classe são representadas por áreas com atividades agrícolas e outros usos atlópicos, como pastagens e áreas abertas. Plantas nativas em arataca, acrobata, amadonasto lacembulatus, amazons, todicartilha, carpodimela manoplas, ciclops, lequagis, arpia, arpia, entre outros. Entre os mamíferos estão preguiça de coleira, calicebos, macaco novo, oriço preto, bico leão dourado, sussuarana, macaco prego, entre outros. Plantas nativas de arataca, a eixerma gustavo, butissonia etluncata, tricofila santosibai, pregonia liquaticensis, cristo camascaense, caniston montano, heptoros bulata, hertinia santosi, entre outras plantas nativas. A popularmente preguiça de coleira, a ipixuna, a ipixuna e preguiça preta, é uma preguiça de três dedos, endêmica na mata atlântica no Brasil, principalmente nos estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Tais animais ameaçados de extinção medem cerca de 50 centímetros de comprimento, tem pelagem castanha e nuca com longos pelos negros, formando uma espécie de crina. Macaco do novo mundo, é da família P.T.S.D.I. e subfamília Culinipinenses. Ocorre na mata atlântica do Brasil, ao norte do rio Mucuri e sul do rio Paraguaçu, nas proximidades da foz do rio Jaquintionha. É encontrado nos estados do Espírito Santo e Bahia. É restrita a floresta do litoral, não ocorrendo em florestas secas no interior da Bahia e no Espírito Santo, sem que sua ocorrência, substituída por calicebos personatos, possui coloração escura, tendo quase todo o corpo cinzento ou marrom, possuindo a face de cor negra, mas não com limites tão bem definidos como os calicebos personatos e calicebos microfrões. O oriço preto, ou Luís Cacheiro preto, é uma espécie de roedor da família Herotis ondei, que é endêmico da porção central da Mata Atlântica, do sul do estado do Sergipe, Bahia e Espírito Santo, e até o norte do Rio de Janeiro. Localizado na porção basal da árvore, é frogenética, é dos eritis ódios. O oriço preto é a espécie mais antiga da família. O mico-leão dourado, endêmico do Brasil, pertencente à família Cabidei e a sub-família Quacitucene, ocorre no sul da Bahia e extremo nordeste de Minas Gerais, ocupando uma área de aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados. Entretanto, a única unidade de conservação nessa região é a Reserva Biológica de Una. Foi a primeira espécie de mico-leão a se diversificar e, portanto, é o taxon basal do gênero. Assim como as outras espécies de mico-leões, já foi considerado uma sub-espécie, sendo atualmente uma espécie distinta. Nossa parda, puma ou sussuarana, também conhecida no Brasil como leão-balo, é um mamífero carnívoro da família Filadei e gênero puma nativo da América. Foi originalmente classificada no gênero Félix, mas estudo genético demonstra que a espécie evoluiu em uma linhagem próxima à Chita. É um mamífero terrestre com a maior distribuição geográfica no Ocidente, ocorrendo desde a Colômbia Britânica, no Canadá até o extremo sul do Chile, habitando desde florestas densas até áreas domésticas, com clima tropical subártico, exceto a Tundra. Capaz de sobreviver em áreas extremamente alteradas pelo homem, como pastagens e cultivos agrícolas. Prazer em conhecê-lo. Rapaz, eu vi vários vídeos no seu canal, viu? Parabéns para você e continua, viu, André? Seu nome é André Dias, né? Pois é, continua no seu canal, meu amigo, porque verdadeiramente este é o caminho, né? Então eu sei que você tem o seu emprego, você trabalha ali naquela cooperativa, você faz seu vídeo por lazer, não por dinheiro, mas apenas por lazer e também entretenimento para várias pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Então, André, foi um prazer conhecê-lo, então felicidade, que Deus abençoe você. Tá bom, que Deus abençoe você também. Felicidade e paz para todos. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe você também. Amém.